olá pessoal tudo bem sou giovanni coelho especialista em price da sintaxe e hoje vou falar o seguinte vou explicar pra você o que é de r e você sabe o que é de r e então tá bom vou mostrar de forma simples pra vocês agora o que é uma de r e a gente vai abrir aqui nada mais é que uma demonstração do resultado do exercício é tudo como se fosse um raio x do que aconteceu naquele mês na sua empresa então quando você olha o negócio desse jeito aqui você olha o seu negócio você começa a identificar que tem essa de r e composta por várias fases a primeira é faturamento bruto tá faturamento bruto é tudo aquilo que a sua empresa faturou naquele mês imposto sobre a venda faturamento líquido entendeu então esse faturamento bruto menos os impostos tem o faturamento líquido depois tem o cmv que é o custo da mercadoria vendida quanto que custou todas aquelas mercadorias que você vendeu naquele mês e depois você tem o lucro bruto que é o faturamento líquido menos o custo da das mercadorias vendida naquele mês então no final você tem o lucro bruto ele é lucro bruto ainda tá depois desse lucro bruto você tem as despesas operacionais tá tudo aquilo que sua empresa é usou pra trabalhar o aluguel o funcionário então tudo aquilo foi a despesa operacional e aí no final você tem o lucro lucro bruto opa desculpa lucro operacional aqui que é o lucro depois de todas as despesas aí depois daqui vem post renda contribuição social então vou explicar para vocês aqui como que funciona cada ponto desse nos próximos vídeos isso aqui é super importante eu já tive empresa que comprava e vendia produtos o foco é esse compra e venda e muitas vezes no passado eu não acompanhava a minha dre no ano passado por não acompanhar eu não sabia o que que tava dando certo que tava dando errado e muitas vezes eu conseguia aumentar o meu faturamento vamos lá se eu aumento meu faturamento para 120 mil eu falei opa 120 mil agora sobrou mais dinheiro a teoria sobrou mais dinheiro né só que aí o imposto aumentou também tá e depois o meu cmv também aumentou e aí depois que aconteceu uma despesa operacional contratei mais funcionários entendeu e aí aconteceu a o meu lucro operacional caiu então que é muito importante então você avaliar sua dr mensalmente e demonstrar tá se você quiser esse modelo aqui pra você tá esse modelo de dr e deixe um comentário aí no no vídeo eu quero que eu mando o link pra vocês fazer um download desse desse modelo de planilha e segue aí a sintaxe nos próximos vídeos que eu vou tá falando de cada etapa aqui no detalhe tá bom assim que eu expliquei o macro mas como que eu chego em cada etapa aqui no detalhe então vou explicar para você que é um dono de negócio que deseja acompanhar o seu negócio vou explicar isso nos próximos vídeos então acompanha a gente aí se gostou dá um joinha dá um ok aí compartilha com seus amigos com seus colegas para ver se tem sentido aí para eles um grande abraço nos próximos vídeos aí